O programa Diocese na TV está chegando, traremos muitas novidades da Diocese de Campina Grande ao longo desta semana. Entre os dias 18 e 22 de setembro, o Dom do Cênio Fontes de Matos, Bispo de Campina Grande, realizou sua visita pastoral canônica à Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro da Catingueira, em Campina Grande. A programação incluiu visitas às famílias, escolas, creches, instituições locais, além de encontros com grupos paroquiais, como o Apostolado da Oração e a Pastoral do Dízimo. O Bispo destacou a importância da evangelização, da catequese e do trabalho pastoral. No encerramento, celebrou a Santa Missa com a comunidade, refletindo sobre o 25º domingo do tempo comum. A Comissão Diocesana para a Animação Bíblico-Catequética promoveu o encontro na Paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Pocinhos, no dia 15 de setembro, e o objetivo foi de fortalecer a formação dos catequistas da Forania do Brejo. Os temas abordados foram sobre a profissão de fé, baseados no catecismo da Igreja Católica. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima está em peregrinação pelo Brasil, celebrando os seus 70 anos de sua primeira visita ao país, e preparando o Nordeste para receber a réplica da Capela das Aparições em João Pessoa. Na Diocese de Campina Grande, a imagem foi acolhida pela Paróquia de Santa Rosa de Lima, visitando o Hospital de Trauma e o Presídio Raimundo Asfora. Após passar por Galante e Boa Vista, seguiu para a Diocese de Cajazeiras. No sábado, dia 14 de setembro, o Santuário da Divina Misericórdia em Campina Grande realizou a primeira reunião para o Dia Mundial dos Pobres, que ocorrerá em 17 de novembro. Diáconos e voluntários definiram detalhes da alimentação e iniciaram a arrecadação de fundos e alimentos para o evento, focado na solidariedade aos mais necessitados. No domingo, dia 15 de setembro, a Coordenação Diocesana do Texto dos Homens reuniu-se em São José da Mata com os coordenadores forâneos. O encontro avaliou os primeiros nove meses da gestão e apresentou o planejamento pastoral de 2025. Também foram definidas datas para os eventos e marcada a segunda assembleia para janeiro do próximo ano. Dom do Sênio presidiu a missa da festa litúrgica da Exaltação da Santa Cruz na Paróquia do Bom Jesus dos Martírios em Boa Vista, no sábado, dia 14 de setembro. Durante a celebração, o bispo crismou 109 jovens e adultos, confirmando estes jovens na fé. A Paróquia de Nossa Senhora das Mercês, em Coités, celebrou os 223 anos de ereção canônica dentro do jubileu de 75 anos da Diocese de Campina Grande. As festividades começaram em 14 de setembro com a nona cavalgada e uma missa solene, dando início ao novenário. O encerramento ocorreu no dia 17 de setembro com missas e a tradicional procissão de Nossa Senhora das Mercês, presidida pelo bispo de Alcesano, Dom do Sênio. No domingo, dia 15 de setembro, em Picuí, o Dia Paróquial da Juventude reuniu jovens da Escola Municipal Ana Maria Gomes. O evento contou com momentos de louvor, adoração ao Santíssimo e foi encerrado com a Santa Missa, reforçando a fé e a união da comunidade. No domingo, dia 15 de setembro, Dom do Sênio Fontes de Matos, bispo de Campina Grande, celebrou a solenidade de Nossa Senhora das Dores na cidade de Monteiro, Isabelê. Pela manhã, ele foi recebido pelos fiéis e padres de Monteiro para uma missa festiva. A tarde, celebrou em Isabelê, onde também participou de uma procissão após a missa campal, reunindo centenas de fiéis em momentos de profunda devoção. No dia 15 de setembro, o Convento de Poirana, em Lagoa Seca, recebeu o retiro missionário do dízimo da Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O evento reuniu fiéis para refletir sobre a importância do dízimo, preparando a comunidade para a Semana Missionária do Dízimo, que vai ser em outubro. Nos dias 13 e 14 de setembro, a Paróquia de Nossa Senhora da Luz, em Pedra Lavrada, em Nova Palmeira, realizou formações sobre o livro de Ezequiel. Os encontros organizados pelo Parco Padre Antônio fortaleceram o estudo das Sagradas Escrituras naquela comunidade. A Paróquia de Nossa Senhora da Guia, em Queimada, celebrou com grande solenidade o octagésimo aniversário de sua fundação. No terceiro dia das festividades, que foi 17 de setembro, o Bispo de Alcesano, Dom do Sênio, foi recebido pelo Parco Padre Francisco e pelo vigário paroquial Padre Romulo. Também os diáconos Castro e Adriel, que é filho da cidade, contribuíram nas celebrações. No domingo 15 de setembro, a Paróquia de Nossa Senhora das Graças realizou o segundo retiro da juventude, reunindo mais de 140 jovens. O evento contou com pregações e momentos de oração, fortalecendo a espiritualidade e o compromisso dos jovens com a comunidade e com Deus. A Paróquia de São Francisco de Assis, no Cruzeiro, está realizando sua festa de padroeiro desde o dia 26 de setembro e vai até o dia 4 de outubro. A programação inclui Crisma, Condom do Sênio, Missa Solene, Bençãos dos Animais e a Procissão. O Parco Padre Adinaldo convida os fiéis para participar desse momento de fé e confraternização com quermesses e também atrações culturais. Na noite de 21 de setembro, a Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Aroeiras, iniciou as festividades da padroeira com uma missa celebrada pelos padres Antônio Anchieto e Carlinhos. O evento inclui missas, procissão e atividades culturais. No dia 21 de setembro, a Comissão Diocesana das Comunidades Eclesiais de Base, as SEBs, realizou um encontro na Paróquia da Sagrada Família, no Rocha Cavalcante, em Campina Grande, e o tema foi Identidade, Espiritualidade e Missão das SEBs. O evento contou com membros de diversas foranias e discutiu a trajetória e os desafios das SEBs. A palestrante foi a professora Fátima Cavalcante, que destacou a visão do Papa Francisco sobre o papel das SEBs na evangelização. E para concluir o programa, quero lembrar que esta semana o programa Adiocesana TV completou quatro anos de existência. Parabéns e gratidão à nossa equipe da PASCOM, aos que nos ajudam com esse programa, que com dedicação tornaram isso possível. Que Deus continue abençoando esse trabalho. Muito obrigado, Adão Ducene, também pela confiança de nos deixar trabalhando, repassando essas notícias da Diocese de Campina Grande. Um grande abraço, rezemos uns pelos outros. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto